A outra questão que você traz, que é uma discussão central que a gente vai ver na discussão sobre a tecnoespécie, você falou assim, fiquei com a impressão de um certo determinismo tecnológico. Eu acho que as tentativas de controle de fluxo de informação e conhecimento sempre existiram independente dos contextos tecnológicos. Claro que tecnologias contribuem, mas é o uso delas regulado pelas instituições que determina efetivamente se o potencial será plenamente alcançado. Então, o que eu estou falando para você, e aí é a base das minhas teorias, que é a base das teorias da Escola de Toronto, é exatamente isso. Há um determinismo tecnológico que a gente não admite. As tecnologias não são tão neutras como a gente acha. E as tecnologias cognitivas, que são as tecnologias que estão no nosso cérebro, elas exercem uma função de modificação da plástica cerebral. Essa é a base da Escola de Toronto e é a base daquilo que eu acredito. Então, quando a gente está falando que as tecnologias têm uma influência, elas têm uma influência e elas fazem determinadas modificações na espécie que a gente não quer admitir. E determinadas mudanças que vão acontecendo na sociedade, por não admitir que existe um determinismo tecnológico, se a gente vai chamar assim, por não admitir que existe esse determinismo, é que a gente acha, a gente não consegue entender determinadas mudanças. É óbvio que esse determinismo tecnológico, ele vai bater na cultura, ele vai bater nas organizações e ele vai negociar com essas organizações. Mas é um agente ativo que vai negociar e não um agente passivo, quando todo mundo fala, as tecnologias são neutras e etc. Obviamente que se você olhar hoje para o mundo que a gente está vivendo, que o uso do celular, que o uso dos smartphones e tal, está criando uma cultura. Está fazendo uma mudança da maneira das pessoas interagirem na sociedade. E isso é uma coisa diretamente em função de um agente que está ali entrando na sociedade. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho condições de desligar o meu celular, eu tenho condições de me relacionar com isso. Sim, você tem, mas você não está sozinho no mundo. As pessoas que estão usando isso, vai criando uma cultura coletiva. Claro que cada um se relaciona com essa cultura de uma maneira diferente. Não é um agente impositivo, autoritário, monobloco, que age em todos os lugares da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito. Não é isso. Mas a tecnologia cognitiva, ela interfere na plástica cerebral. Essa é a ideia do McGlurr lá atrás, quando ele diz o meio é a mensagem. Independente do canal de televisão que você está assistindo, a televisão está fazendo a sua cabeça. Porque o cérebro não pede para a gente, o cérebro não opera no vazio. O cérebro opera a partir de determinadas tecnologias que recebe, processa e expressa. Então esse modelo, o cérebro se adapta, sem pedir licença para a gente, para essas novas condições. E essas mudanças que vão acontecendo no cérebro vão fazendo modificações, e depois a gente vai ver isso mais na frente, no modelo mental, no ambiente de pensamento. E a partir daí a gente começa a montar uma outra estrutura de sociedade. Então, na minha opinião, a gente só vai entender o século XXI, quando a gente disser que existe sim um determinismo tecnológico, porque nós somos uma tecnoespécie, e essa tecnoespécie, ela trabalha em cima de uma tecnoecologia, e quando essa tecnoecologia se modifica, a sociedade se modifica. Obviamente que existem os agentes da sociedade em relação com essa tecnoecologia que vão agir dentro deste ambiente. Não independente deste ambiente, como a gente acha. Independente dessas tecnologias, nós vamos continuar. Não, para isso a gente tem que superar a ideia de que nós somos uma espécie natural, e admitir que nós somos uma espécie, sempre fomos uma espécie artificial, a partir do momento que nós optamos lá atrás por termos como base central um cérebro que resolve seus problemas através de tecnologias. Então, nós somos quase como se fossem ciborgues desde o primeiro dia, e só somos humanos porque somos tecnológicos. não é que a gente usa tecnologia, nós somos seres tecnológicos. Quando a gente resolveu ser humano, nós resolvemos ser tecno-humanos, porque os outros animais não precisam das tecnologias, não são dependentes das tecnologias como nós. Então, isso que você está falando, porque as pessoas falam, ah, esse determinismo tecnológico, colocam isso às vezes até como uma questão de, é assim, um certo preconceito, ah, esse pessoal é muito determinista tecnológico. Eu não faço não, eu sou determinista tecnológico, acho que é um agente ativo, e exatamente por falta dessa discussão, que as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo. Só para você ter uma noção, eu acredito que as manifestações de 2013, um dos fatores que motivou essas manifestações, da maneira que se motivou, que já aconteceu no passado, foi exatamente as mudanças que estão sendo provocadas no cérebro em função da revolução cognitiva que a gente está vivendo. Só que eu não estou dizendo que as pessoas foram para a rua porque estão usando o celular. Existe uma latência que vai sendo criada, existe um movimento que vai sendo criado, e existe uma tensão entre essa nova tecnoecologia, o que a gente estava acostumado, as organizações atuais, as organizações emergentes, e nessa tensão as coisas funcionam. É um agente ativo, e não um agente passivo como a gente fala sempre, como as pessoas falam, ah, não, as tecnologias são neutras. Para mim elas não são neutras, elas são um agente modificador de cultura porque nós somos uma tecnocultura. E principalmente porque são tecnologias cognitivas que atuam e modificam diretamente o epicentro da espécie. Qual é o epicentro da espécie? O cérebro. Bom, é isso. O cérebro. O cérebro. O cérebro. O cérebro. Obrigado.